Um incêndio destruiu uma loja de tecidos na região central de São Paulo. Três pavimentos do prédio foram tomados pelo fogo. Pelo menos 19 equipes dos bombeiros foram acionadas para apagar as chamas. Não há informações sobre feridos. Por causa do incêndio, algumas ruas foram interditadas no Brás. A região é um importante centro de comércio popular e atrai consumidores de todo o país. Você acompanha as imagens, foram as primeiras imagens que nós registramos logo pela manhã. Você percebe que o fogo age de forma rápida, assustadora, enquanto tem a fumaça preta, a fumaça negra, é porque o fogo ainda está consumindo. Só depois, com a fumaça branca, é que é o vapor da água, o vapor de que realmente o incêndio está controlado. Neste momento, o fogo já está controlado, mas você está acompanhando as imagens que nós recuperamos para você do helicóptero da Record TV, mostrando aí e a todos os populares ali acompanhando. E, evidentemente, todo o trânsito foi prejudicado, além do comércio, que foi prejudicado também, principalmente nessa época do ano, que atrai verdadeiras multidões vindas de vários locais do país, exatamente para a compra de produtos, para revenda até mesmo, para a época do Natal. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.